Minhas condições? Podemos fechar negócio agora mesmo? Lola! Minha vidinha, você é aqui? Não, me chama de minha vidinha. Odélia, eu estou em reunião com três fornecedores. Você já suspenda essa reunião, eu não quero falar com você agora. Odélia, entenda. Eu não entendo nada. Quero desculpar. É, minha senhora. Senhora, por favor, senhora. Você que está vendo que eu sei de tudo. Tudo. Tudo o que, Odélia? Poderia lhe perdoar se você não tivesse me escondido isso durante tantos anos. Mas agora eu não perdoo. Eu não perdoo nunca mais. Eu não escondi nada. Odélia, esse não é o local nem o momento apropriado para a gente conversar. Só que eu não posso andar até de noite. Eu estou engascada. Eu tenho que viver agora tudo o que eu penso de você. Odélia, quando acabar a reunião, a gente conversa. Eu não sei o que você está falando. Até onde vai os seus sonhos? Vocês, vocês estão entranço. Eles estão ouvindo. Eu quero que todo mundo saia do crápula que você é. Por favor, senhores. A, 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 a cláusula segura. Olha, Odélia, eu acabo com essa reunião em 15 minutos e espera em outra sala. Eu não vou esperar em lugar nenhum. Talvez nem mesmo em casa. Se você me escondeu isso durante tantos anos, quanta, quanta mais você não me escondeu? Odélia! A cláusula terceira fixa os pratos. Os pratos. Quantas sujeiras existem por aí que eu não sei? Quantos filhos espalhados pelo mundo? Odélia, pelo amor de Deus, Odélia. Deus! Um embertinho invocando Deus. Isto chega a ser uma heresia. Talvez exista algum Deus particular para protegê-los catagestos. Qual é?